O Tribunal Distrital de Dili aplicou medidas de equação de apresentação periódica a 26 suspeitos por não serem autores principais do crime. O Tribunal de Dili aplicou este sábado medidas de equação de apresentação periódica uma vez por mês a 26 suspeitos por não serem autores principais do crime. Estes foram detidos por causa dos envolvimentos nos confrontos decorridos recentemente em Tacitolo. O caso aconteceu depois do acompanhamento do cadáver de um homem à área de Maslidon. Um homem foi esfaqueado até a morte numa festa de desluto em Tacitolo. João da Costa e Cristóvão Silva na reportagem.